Música Em 1999, sentimos no coração um chamado de fazer algo a mais para Deus e tornar o mundo melhor. Começamos então a fazer um trabalho junto aos moradores de rua. Saímos pelo centro da cidade levando pão, café com leite e uma palavra amiga. Percebendo que apenas isto era muito pouco, surgiu também uma vontade de cuidar um pouco mais dos pequeninos que o Senhor colocava em nossos caminhos. Nascia assim a comunidade Sacramento de Amor. Com o passar do tempo, moradores de rua, dependentes químicos e também famílias que enfrentavam dificuldades começaram em grande número a nos procurar. Pessoas que não tinham a oportunidade de ter um lar, que estavam em algum tipo de conflito familiar ou que precisavam de ajuda na recuperação de vícios. Música A partir daí, a comunidade se institucionalizou como uma associação canônica e civil. Música Somos uma comunidade fraterna e estruturada por pessoas de formação católica que desejam consagrar suas vidas ao carisma Sacramento de Amor. Queremos dizer sim ao chamado do Senhor, para testemunhá-lo, na beleza e na força deste carisma, que no seio materno foi selado em nosso coração. Professando os conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência em todos os estados de vida. Música Música Em atendimento ao chamado da igreja, nós optamos por viver em fraternidade e em sadia convivência, enfrentando todos os obstáculos que nos apresentam um sistema materializado e pagão. A inspiração divina nos levou a discernir que, o alicerce da missão que Deus nos confiava, estava na vivência da vida fraterna de irmãos que já estavam dispostos a viver o Evangelho, seguindo os princípios dos primeiros cristãos, tendo um só coração e uma só alma. Fomos então impulsionados a nos unir, buscando na fraternidade a força para servir. Música Abre um sorriso, porque o Senhor contigo está Tudo que era velho ficou para trás Deixa Deus te alcançar e te contagiar Tua verdadeira paz que o mundo não dá Abre um sorriso, porque o Senhor contigo está Abre um sorriso, porque o Senhor contigo está Abre um sorriso, para trás Abre um sorriso, pra trás Abre um sorriso, para trás O que bom e agradável será Se alegrou o Senhor Ao vermos reunidos na paz Em Sua bondade ordenou Que nos amemos cada vez mais O nosso carisma é viver e expressar o amor misericordioso de Deus A partir da experiência e intimidade com Jesus Eucarístico Queremos ser sacrários vivos a irradiar o amor E a graça contida neste sacramento Através da oferta de nossas vidas Queremos revelar o sabor do carisma sacramento de amor Que traz em sua essência a face amorosa de Deus Tornando-nos para o mundo sinais visíveis de sua graça Renascerá a nova humanidade Desperta e vê É tempo de entender Proeza maior Não foi pisar na lua Nem grandes feitos Nem poder algum Maior é quem descobre amor em cada um Renascerá A nova humanidade Desperta e vê Prepara-te pra acolher O amor maior Que voltará em glória Ama e espera E então verás O amor será o artista dessa história Por que tenho medo Se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti Porque tenho medo, se nada é impossível para ti Porque tenho medo Ao contemplar Jesus no outro, entendemos o significado da verdade expressa no Evangelho Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber Era peregrino e me acolhestes Todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos Foi a mim que fizeste A comunidade Sacramento de Amor, há mais de 12 anos Trabalha com o objetivo de resgatar a dignidade do ser humano Levando-o a experimentar o amor de Deus Descobrir seu valor como pessoa e o seu importante papel na sociedade Se nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Levar alimento e uma palavra amiga aos moradores de rua Este foi nosso primeiro trabalho e até hoje é realizado pelos missionários Nesta pastoral é possível perceber o quanto estes irmãos precisam acima de tudo do calor humano Pobre mão de rua O que eu posso fazer Pra que possam compreender O valor que fez no coração de Deus A casa acolhe pessoas que querem se recuperar de vícios, dependência química Ou em situação de abandono Com o objetivo de resgatar sua dignidade Aqui os acolhidos têm a oportunidade de experimentar o amor de Deus Nossa proposta de trabalho se baseia nos princípios de São Bento Trabalho e oração Buscamos alcançar o equilíbrio da pessoa e a integração de suas faculdades Para isso temos atividades que trabalham o corpo, a mente e o espírito Sim, todo homem é bom Todo humano é bom Toda face, olhar e mates Sim, todo homem é bom Sendo ele o que for Forte, fraco, tristonho ou feliz Todos os pobres, os livres, os nobres, os feios, os belos, os ricos também Todos os desesperados, os esperançosos, os nécios, os sábios ou não Todos por certo são bons Como é bom o nosso Pai Que criou cada jeito de ser Todo semblante é bom Todo instante é bom Quando há vida e quando há viver Todo amago é bom Toda essência tem dom De amar, ser reflexo Trabalho social de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade Somos procurados diariamente por pessoas que passam por dificuldades de diversas ordens Material, espiritual e emocional Procuramos atendê-las dentro de nossas possibilidades E fazer algum encaminhamento quando necessário A comunidade faz sindicância e cadastra essas famílias para constatar a necessidade de cada uma O cadastro vem sendo feito em visitas realizadas nos bairros carentes da cidade Situado na MG 050, quilômetro 134 Cidade de Divinópolis com capacidade para realizar grandes eventos Onde periodicamente são realizados encontros e retiros de cura interior Retira para casais, jovens e outros Com a finalidade de contribuir para a formação humana, social e espiritual Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Realizamos encontros, retiros, luau, levanta-te e outros eventos direcionados ao público jovem Levar o jovem a ter uma experiência com Jesus Cristo Mostrar que não há felicidade verdadeira sem Deus Em Deus, você ser você mesmo Ter amigos verdadeiros e viver todos os dias experiências inesquecíveis da juventude A medida do amor é amar sem medida A medida do amor é amar sem medida Sem medida Móvel sol e as estrelas Sustenta o firmamento É o dom maior o amor Em suas asas voem Sobre os montes mais altos E a paz enfim encontrei A medida do amor é amar sem medida A medida do amor é amar sem medida Sem medida Mudou a minha vida O próprio Deus Que através dela continua Sua obra criadora para o mundo O objetivo deste projeto É promover eventos que divulguem a presença de Jesus sacramentado E incentive as pessoas a buscá-lo na Eucaristia e adorá-lo Semanas de adoração Vigílias Vigílias Cerco de Jericó E outros eventos Louva a Deus Louva a Deus Louva a Deus Louva a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Louva a Deus Louva a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Se o coração abrir Águas vivas do interior irão fluir Se o coração abrir Águas vivas do interior irão fluir Todos nós temos alguma história de vida Marcada por algumas experiências negativas Estas geram em nós insegurança, traumas, medo Complexos e outros conflitos de ordem emocional ou espiritual Através da cura interior queremos olhar nossa história E junto com o Senhor trilhar um caminho de reconciliação comigo Com outro e com Deus O projeto Restauro-me quer nos levar a viver essa experiência Nos tornando assim homens e mulheres curados a serviço do Senhor Situada a rua José Lourenço 1038 Bairro São Judas Tadeu, Divinópolis, Minas Gerais Com o objetivo de divulgar nossos projetos E também prestar relevantes serviços sociais Com uma programação criativa e espiritual A comunidade Sacramentos de Amor vai avançando como um rio Que quer encontrar o mar O grande e insondável mar que é Deus Vai criando afluentes, pequenos riachos E sucos de amor e misericórdia nas famílias Irmãos de rua, nos jovens, anciãos e crianças E em outras cidades e região Tanto já são os projetos missionários que temos desenvolvidos E louvado seja Deus por todos eles Tanto são os filhos que acolhemos em nossos braços E louvado seja o nosso Senhor por todos eles Mas quão grande e maravilhosas são vossas obras, ó Senhor Hoje livre sou Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia Mas sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão morrer O que o amor selou Hoje livre sou Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão Tua mão poderosa Vem e me levantou Agora eu posso deparar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça A cada dia A cada dia Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Eu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão morrer Porque o amor selou Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Incépaus Decelânea